Trabalhos Manuais de Di Bem vindas ao meu canal Trabalhos Manuais de Di. Os vou ensinar a fazer esta pantufa em tricô para um tamanho 36-37. Para fazer esta pantufa vou utilizar uma lante de espessura média de 2mm com o tex 500 e vou utilizar umas agulhas de tricô número 4. Vamos começar a fazer a pantufa. Vou montar na agulha 36 pontos e já volto. Já montei os 36 pontos na agulha e deixei um pedaço de fio para costurar a parte de trás da pantufa. Agora vou virar o trabalho. Vamos fazer o seguinte. Em todas as carreiras o primeiro ponto não se faz. Vou fazer ponto tricô até ao final da carreira e já volto. Estou a chegar ao final da carreira. O último ponto em todas as carreiras faz-se sempre em ponto meia. Agora vou virar o trabalho. Vou fazer novamente ponto tricô até ao final da carreira e já volto. Já fiz uma carreira em ponto tricô completa. É uma carreira para lá e uma carreira para cá. Agora vou fazer mais uma carreira em ponto tricô completa e já volto. Já tricotei duas carreiras em ponto tricô completas. Já tricotei duas carreiras em ponto tricô completas. Agora vou tricotar uma carreira em ponto meia. que se faz da seguinte maneira. Vou fazer pelo lado direito o trabalho ponto meia. Quando chegar ao final vir o trabalho e faço uma carreira de ponto tricô pelo lado do avesso. Eu quando fizer esta carreira de ponto meia eu já volto. Já tricotei a carreira de ponto meia completa. Tricotei pelo lado direito a carreira em ponto meia e pelo lado do avesso a carreira em ponto tricô. E agora vou fazer sequências assim desta maneira. Duas carreiras de ponto tricô, uma carreira de ponto meia. Duas carreiras de ponto tricô, uma carreira de ponto meia. E já volto. Já tricotei as sequências com duas carreiras de ponto tricô completas. E uma carreira de ponto meia completa intercaladas com ponto tricô. E tricotei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove sequências de ponto tricô. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove sequências de ponto meia. Agora, vamos fazer o seguinte. Na última carreira, fiz só uma carreira de ponto meia para este lado. Porque pelo lado do avesso eu vou fazer mudança de cor. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar este fio cá atrás. E vou fazer ponto tricô. Nestes dois fios vou dar aqui um nó. Para se trabalhar melhor com estes fios aqui do lado. Assim. Agora, vou tricotar a parte da frente da pantufa. E vou fazer carreiras em ponto tricô completas desta cor. E já volto. Já tricotei a parte da frente da pantufa. E tricotei dez carreiras em ponto tricô completas. Nestas carreiras, com esta cor, fazem o seguinte. O primeiro ponto não se faz. E o último ponto, faz sempre em ponto tricô. Agora vou rematar os pontos. Junto dois pontos, faço em ponto tricô. Passo este ponto da agulha direita para a agulha esquerda. Junto novamente dois pontos, faço em ponto tricô. E vou rematando os pontos, assim desta maneira. Até ao final da carreira. E já volto. Já rematei os pontos. E deixei um pedaço de fio para costurar a parte da frente da pantufa. As medidas desta pantufa são as seguintes. Tem de comprimento 20,5 cm. Na parte castanha tem 5,5 cm. E na parte rosa tem 15 cm. E tem de largura 18 cm. Agora vou esconder estes fios. E já volto para costurar a pantufa. Agora vou costurar a parte de trás da pantufa. Vou unir lado direito com lado direito. E pelo lado do avesso. Vou costurar a parte de trás da pantufa, assim desta maneira. Vou pegar dois pontos deste lado e dois daquele. Dois pontos deste lado e dois pontos daquele. E vou costurando assim desta maneira. Até aqui ao final. Vou esconder o fio e já volto. Já costurei a parte de trás da pantufa. Ficou assim desta maneira. Agora vou costurar a parte da frente. Vou passar estes pontos para a agulha. Assim em zigueza. Até ali ao final e já volto. Já passei todos os pontos para a agulha. Agora vou unir. Assim puxando este fio. Vou costurar aqui uns pontos. Para a parte da frente ficar bem fechada. Assim desta maneira. E agora vou costurar a parte de cima da pantufa. Agora vou costurar a parte de cima da pantufa. Vou pegar um ponto daquele lado. E outro deste. Um ponto daquele lado. E outro deste. E vou costurar assim. Desta maneira. Até aqui ao final. Da parte de castanha. Vou esconder o fio. E já volto com a pantufa terminada. Terminei a pantufa em tricô. Para um tamanho 36-37. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like. Subscrevam o meu canal. Ativem o sino das notificações. Para receber os novos vídeos do canal. Muito obrigada pela vossa atenção. E até o meu próximo vídeo. Obrigada.